Só pra deixar claro que eu não tô aqui fazendo um papel de mãe de vocês, mas eu tô fazendo um papel de amigo Então tipo, gente, hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre amigos Sobre, sabe, pra você que é mais jovem que eu, deve ter o que, seus 12, 15, sabe, nessa faixa aí que ainda não é de maior Gente, entenda que na sua vida vai passar ainda muita gente Vocês ainda vão se arrepender muito de ter colocado certas pessoas na sua vida Então tipo, eu tomei a iniciativa aqui de fazer esse vídeo pra vocês pegarem a visão em relação o que está acontecendo comigo Eu vou me usar como base, como exemplo, pra vocês pegarem a visão de que tipo... E agora? E aí? E de quase um ano que eu tô aqui em São Paulo, um amigo meu mandou mensagem tirando a minha melhor amiga que é a Emily Sabe? E tipo, eu era tão, né, andava com tanta gente, sabe, muita gente me chamava pra sair Muita gente, eu achei que gostava de estar comigo, sabe, pelo meu jeito de ser Mesmo não dando nada em troca pra outra pessoa, sabe, mas quando você passa por determinadas situações da sua vida E o que me fez pegar essa visão é esse tempo todo aqui que eu me mudei e tal Vocês sabem que agora eu tô morando com o meu namorado e tal aqui em São Paulo E cadê os meus amigos da Bahia? Cadê? Vocês estão vendo alguém aqui atrás conversando comigo? Algum amigo meu aqui? Então tipo, é a mesma coisa nas redes sociais É assim mesmo, ó, dos meus amigos Então tipo, gente, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, sabe Por ter me desvirtuado dos caminhos deles, sabe Porque, querendo ou não, eu sempre sabia que aquilo ali não era um ambiente de eu estar, sabe Porque não é me menosprezando outras pessoas nem nada disso Mas é só por fato de... da minha criação, sabe Eu sabia que a minha criação foi diferente de todas as criações daquelas pessoas que eu estava andando Eu sei isso porque eu vi, quem passou foi eu Então chegou a hora de eu falar Esse tempo todo aqui, sozinho, parando pra pensar Eu só não tô mais triste porque o resto do planeta tá todo mundo aí de casa, né Mas, parando pra pensar desse jeito Eu só não fiquei ainda mais triste porque A pessoa que eu achei que um dia De eu tanto fazer, sabe De eu tanto vacilar porque eu sou um puta vacilão Mas, graças a Deus, isso... eu parei De vacilar foi com minha mãe, gente A única pessoa que tá do meu lado nesse momento São os meus dois irmãos que conversam comigo todo dia Perguntam como eu tô Se importa porque, ó São irmãos É meu irmão, sabe A minha mãe Que eu fiz várias coisas com manhã Sabe, talariquei manhã horrores E manhã... mesmo descobrindo depois Ela sempre tava ali, sabe Parece que ela... meu Deus Mano, 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 mano E você parando pra refletir, pessoas Entendam que é... não é amigo que vai te dar sustento Não é amigo que vai te dar futuro Amigo, aquele tipo de amigo Só dá essas coisas... essas coisas aí Só dá esses tipos de coisas Mas amigo de verdade Tá com você em todos os momentos Te dando apoio Sabe, eu... gente, eu tô falando aqui dos meus... Eu não tô falando de meus amigos Sabe, as pessoas que vocês me... Algumas pessoas me viam sempre Ali não, ali é de boa, sabe Mas eu tô falando indeterminado Algumas pessoas mesmo Que eu quero que veja esse vídeo E eu quero que você faça... que você saiba Eu não estou nem aí pra você Entendeu? É recíproco esse nem aí Entende-se? Então esse vídeo é só pra falar isso, gente Não vai ser amigo nenhum Que vai te levar pra lugar nenhum Se concentre-se no seu futuro Se concentre-se nos seus estudos Foque em você Invista tudo o que você tiver Sabe, tudo o que você tiver Invista em você Porque no futuro, meu amigo Vai passar Eu não me arrependi de nada, sabe Mas se eu pudesse voltar Eu tinha aniquilado algumas pessoas da minha vida E é isso aí, gente Mais ou menos Como eu falei Eu sou amigo de vocês Quero bem de vocês Então não leve isso a mal, tá Só pega a visão que amigo É... Passageiro, cara Eu sou Irmão Alves E estou finalizando mais um vídeo Aqui no meu canal, tá Minhas redes... Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo Se alguém quiser lá me seguir no Instagram Vou ficar muito feliz E é isso O vlog de hoje Eu liguei a câmera Só pra falar isso, tá Pra vocês pegarem a visão Tchau Até o próximo vídeo Ai, ai Desaclibrei Tchau 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 Tchau